Música O programa Bom Dia Joaçaba Está aqui no Teatro Alfredo Siglo Onde acontece a diplomação dos vereadores, vice-prefeito e prefeitos eleitos da 18ª Zona Eleitoral Diante dessa crise ética e moral que vive o país hoje, passa Como é que o senhor avalia as eleições na 18ª Zona Eleitoral? As eleições na 18ª Zona Eleitoral, ela transcorreu até certo ponto de forma tranquila O problema foi a questão das redes sociais que acabaram por dar um pouquinho de trabalho para a justiça eleitoral Muitas representações, muitas impugnações Muitas vezes manifestações com opiniões um pouco fortes contra os candidatos O que reflete justamente isso que o senhor falou A questão dessa crise moral e ética em que vive o nosso país Então os eleitores tomaram consciência desse atual momento e estão cobrando dos nossos candidatos Cobrando com razão, porque serão os nossos representantes Tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo Municipal Então estão cobrando posições dos candidatos Isso não foi diferente nesse pleito municipal Por isso, então, tantas manifestações contrárias ou a favor nas redes sociais Em que se cobrava, então, dos candidatos, certas posturas Ou certas posições sobre temas que são caros aos eleitores Hoje, a diplomação, um grande passo nesse trabalho feito pela justiça eleitoral Exatamente, hoje se encerra mais uma fase desse caminho Que começou a ser percorrido há cerca de um ano atrás Da justiça eleitoral Então, com a fase da diplomação Os trabalhos estão encerrados Na questão da regularidade de prestação de contas dos candidatos eleitos Agora, continuamos analisando a prestação de contas dos candidatos não eleitos Dos suplentes E um trabalho que vai, mais ou menos, há mais alguns meses Até terminar isso Mas, em relação aos eleitos, a justiça eleitoral hoje está finalizando os trabalhos Neste instante, sua excelência, o juiz da 18ª Sonda Eleitoral Doutor Fabrício Rossetti Procederá a diplomação dos vereadores eleitos no município de Catanduas Convidamos-nos para receber o diploma de vereador eleito do município de Catanduas O seguinte, diplomando Odair José Padua Vereadora Clé Regina Aruzuki Congré Alvício Axel Diplomando Ivasir Cardoso Moreira Marcelo Bandeira Marcelo Bandeira, do município de Catanduas O de vereador eleito do município de Catanduas Ademir José Sina O vereador a ser diplomado Cristiano Beguinini Vereadora Ângela Maria Cassiano de Moraes Da Pris O de vereador eleito do município de Catanduas A vereadora Ana Liza Convidamos o vice-prefeito eleito do município de Catanduas O senhor Paulo Constante Fuga Convidamos o prefeito eleito do município de Catanduas O senhor Dorival Ribeiro dos Santos Para receber o diploma Nas mãos do excelentíssimo juiz eleitoral O que a comunidade de Catanduas pode esperar nessa nova gestão? Olha, a comunidade de Catanduas Com certeza vai esperar de uma administração Eu, Dorivali, com o Paulo Uma administração séria Uma administração voltada ao povo de Catanduas Sempre atendendo as necessidades básicas do município Neste instante, sua excelência, o juiz da 18ª Zona Eleitoral Dr. Fabrício Ossetigast Procederá de diplomação dos vereadores eleitos No município de Jagorá Sérgio Maldir Minerva Próximo vereador a ser diplomado pelo município de Jagorá Vicente Barbazani Vereador eleito pelo município de Jagorá Vanilse Corade Beber Aplausos Ronaldo Gattori Aplausos 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 O vereador eleito do município de Jagorá Itamar Toigo Aplausos 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 Carlos César Pintro Aplausos Vereador eleito do município de Jagorá Ivan de Oliveira Aplausos Eduardo Luiz Mauro Aplausos Aplausos Vereador Waldir João Tecol Aplausos Aplausos Convidamos o prefeito reeleito do município de Jagorá Sra. Cleber Mércio Nora Para receber o diploma nas mãos do excelentíssimo juiz eleitoral Aplausos Prefeito de Jagorá eleito É, mais uma etapa que está sendo cumprida, né Primeiro foi o processo eleitoral Posterior a isso teve a prestação de contas E agora a diplomação, né Que nos possibilita assumir o cargo no dia 1º de janeiro Neste instante, sua excelência, o juiz da 18ª Zona Eleitoral O doutor Fabrício José de Gaste Procederá a diplomação dos vereadores eleitos no município de Jorçaba Sérgio Fabreto Diego Mauro Bairros Francisco Moreira Lopes Vereadora eleita do município de Jorçaba Disneia Tereza de Marco Tonial Vereador Luiz Mastres Vereador José Otávio Cagliari Filho Vereador Almir Pastore Aploma de vereador eleito do município de Jorçaba André Narcísio Balcente Vereador Riccardo Antonello Aploma de vereadores eleitos no município de Jorçaba Convidamos o vice-prefeito eleito do município de Jorçaba Senhor Juscelino Jorge Ferraz Para receber o diploma das mãos do excelentíssimo juiz eleitoral Aploma de vereadores eleitos no município de Jorçaba Senhor Dioglésio Dagnini Para receber o diploma das mãos do excelentíssimo juiz eleitoral A eleição, a vitória, agora a diplomação Com certeza, agora é o reconhecimento da justiça É nos dando o aval que somos verdadeiramente eleitos e reconhecidos pela justiça Doutor Fabrício Ossetigast Procederá a diplomação dos vereadores eleitos do município de Luzerna Lenir Costa Beber Mauri José Tchimbae Jonas de Ney Rodrigues Moraes Vereador eleito do município de Luzerna Ana Cleusa Dallana Luiz Carlos Gonçalves Rodrigo Souza Alexandre Rover Vereadora Helena Terezinha Reis-Tlafer Alcir João Tenardi Alcir João Tenardi Aplausos Convidamos o vice-prefeito reeleito do município de Luzerna Senhor Juliano Schneider Para receber o diploma das mãos do excelentíssimo juiz eleitoral O que a comunidade de Luzerna pode esperar desse novo governo que inicia já primeiro? Primeiro que a reeleição traz algo que a população em si dá o aval de que o trabalho anteriormente foi bem desenvolvido E o segundo, a gente sempre se coloca à disposição com o mesmo vício Moisés e Juliano, essa dupla para os próximos quatro anos da cidade de Luzerna É mostrar que o trabalho não envolve cor partidária Nós estamos lá para os próximos quatro anos para trabalhar para seis mil habitantes Que é toda a cidade O juiz da décima oitava zona eleitoral Dr. Fabrício Rossetti Procederá a diplomação dos vereadores eleitos do município de Vargem Bonita Jonas Vezaro Macedo E Alder Antônio Casella Júlio César Chaves Luceni de Fátima Lauber Bazzi Rosa Márcia Redkowski Romano João Carlos Bonavigo Neste ato representado pelo senhor Leocir Bon Giovanni Presidente do PNB de Vargem Bonita Arnete Teresinha de Bastiani Júnior César Panizzi Vilmar Luiz Abate Aplausos Convidamos o vice-prefeito eleito do município de Vargem Bonita Senhor Clóvis da Luz Aplausos Convidamos a prefeita reeleita do município de Vargem Bonita Senhora Melânia Aparecida Romão Meneghini Para receber o diploma das mãos do excelentíssimo Júnior César Panizzi A eleição e hoje a diplomação prefeita Isso É motivo de muita satisfação poder estar se diplomando hoje É a minha reeleição Estou muito satisfeita com o resultado E por ser uma mulher também A Vargem Bonita surpreendeu na votação de reeleição Teve a diferença maior na história do nosso município E espero então com toda essa diferença de voto Retribuir um trabalho muito bacana em favor da nossa população De acordo com a confiança que foi retribuída na urna Esse trabalho também vai ser realizado com um grande mandato Em favor das pessoas do nosso município Em favor do nosso município Réeleição 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 Réeleição